Vila Verde Spl quando queiram Vila com uma escola Eu não estou esquecendo Eu não estou esquecendo Como é residuado Depois vem pela escola A escola de cima eu não estou esquecendo Hasta que não se não esqueceu E eu não estou esquecendo Não há dois hospedas. Não há dois hospedas, é uma místereira? Sim, penso pelos hospedas. Forca o manusia do emp watina do governo do município. Para os reunir o movimento, os catávamo. Por isso, ele nos relatou. Ele teve a ponta了吧, quem estava esforzado, ou porque ela estava no quebra daqui. Mas quando teve a série de voto, Você não vai abrir como ele. Você pode ouvir como ele. Mas, quanto ao seu dito de forma. É porque ele não está tentando. Assim você vai ouvir como ele.